Sente Líder, sempre grandes ofertas para você que está reformando, decorando, para você que quer encontrar setores completos. Aqui você tem de tudo, elétrica, iluminação, hidráulica, esquadrias, revestimentos também você encontra, decoração, perfumaria, pet shop e pesca. Olha, se você quer ferramentas, no balcão de ferramentas você vai ter grandes ofertas. Começando por aqui, você tem o compressor Jet Master 2 com acessórios 110, 220 volts, apenas 219 reais. Tem também a promoção na Serra Mármore Makita, modelo 4100, 110, 220 volts por apenas R$ 199,90. Quer mais uma promoção? É o disco diamantado, refrigerado, turbo, Makita, apenas R$ 19,90. E como você já sabe, Sente Líder, você tem mais de 35 mil itens, tudo em 5x sem juros, no cheque, no cartão, 3x sem juros, setores completos. Por exemplo, iluminação, aqui você vai encontrar novidades no mercado, acessórios, tudo em iluminação. E aí você tem também setores como perfumaria, pet shop e também até o setor de pescas, utilidades domésticas. Enfim, você vai encontrar de tudo, lojas amplas, com muito conforto, estacionamento, um super atendimento para você vir tranquilamente, comparar preço, comparar modelos e marcas. E claro, você vai ter aqui todos os acessórios. Sente Líder, você tem um atendimento personalizado e grandes ofertas. Até na hora do churrasco você faz economia. Está aqui uma promoção bem legal, churrasqueira Amazonas More, por apenas R$ 39,90. Tem outros modelos, tem outros preços. De segunda a sábado, até as 22, domingo, todas as lojas abertas. Avenida Salim Faramalu ficou a Radial. São Bernardo, Arikanduva, Jardins na Avenida Brasil e Breve Shop Internacional Guarulhos. Para mais informações, ligue para 6941-8800. Center Líder.